E aí galera do canal vamos lá para mais vídeo aqui no canal Mavis e Guilherme Isso galera e hoje com mais uma super mega história para o canal Mavis e Guilherme Qual é Mavis é uma coisa é uma coisa que a gente esqueceu de fazer galera há muito tempo atrás faz uns quase seis meses eu acho que o homem está lá falecido Tem até um aqui ó quem é esse aqui será deve ser ele não o nosso foi para o saco Antes de a gente começar o super vídeo não se esqueçam de deixar o like, inscreve no canal, segue no qual é no Tik Tok, no X e no Facebook Vamos lá Mavis, vamos lá Mavis, antes de tudo a gente tem que falar o pessoal que aconteceu né Mavis O que aconteceu? Eu não lembro muito, me lembro muito bem galera mas parece que o Messi ele falou que era o Messi Aí ele mentiu falando que não era o Messi e no final ele era o Messi Só sei que a Mavis deu uma machadada nele que ele foi para o saco Quem é essa daí? Ah, eu sou uma gatinha minha ó, mostra aí Mavis como é que tu fez que tu mandou o Messi para o saco, mostra para o galera Não, faz aqui para o pessoal ver aqui ó, estou filmando aqui ó, vai Era um machado ou era uma arma? Não lembro, o que que tu tem no arsenal aí? Tem Ai, acho que foi na bala mesmo que ele foi para o saco Foi o machado, foi o machado Segundo, segundo o nosso, nossos produtores foi com o machado Foi para o saco, foi para o saco Vamos lá galera, vamos lá, poder de edição lá para o iate do Neymar agora Poder de edição Poder de edição Voltamos galera, cadê esperando a Mavisinha aqui? Eu já estou aqui no iate Ah, a Mavis já está no iate Deixa eu parar então Não, eu vou ir contigo Estou de boa, estou de boa no iate do Neymar Vou ficar com a Mavisinha na Mavisinha do Neymar Vamos lá, porque eu acho que o Messi galera, está só o pó Não existe mais nada dele Ah não, está aqui ele, o Messi está aqui Eu já vou fazer mais uma coisa aqui Mas bora primeiro ver se ele está no saco mesmo Vai, vai Eita, mete a bala nele aí Mete a bala, mete a bala Pá, 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 pá Galera, agora bora aqui Espero que o Neymar Espero que o Neymar não chegue E chegue aqui falando que bagunça é essa O que vocês fizeram com o Messi Aí fala para o Neymar Neymar, desculpa aí Neymar Mas o Messi já está no teu iate há meses ali Jogado Né, Mavis? Como é que a gente vai fazer para ressuscitar o homem, Mavis? Como é que a gente vai fazer para ressuscitar o homem, Mavis? Aqui tem 10 Mavis, e agora, Mavis? A gente vai fazer um ritual O que a gente vai fazer para ressuscitar o homem? Vamos fazer uma coisa muito simples, mas vamos dizer o quanto Não, não mate, não decapita mais o homem Vamos dizer o quanto ele é importante para o seu povo Vai, vai, vai Ele voltou? O que vocês estão falando? Oi, o Messi voltou O Messi voltou O Messi é imortal O que você ia falar? Eu ia falar o quanto você é importante para o seu país, Messi Então você fingiu o seu falecimento Eu sempre te vi Ah, então foi por isso Mas você de verdade é ou não é o Messi de verdade? Porque a minha menina ficou chateada que tu mentiu Falou que era e não era E ela te mandou pro saco Mas tu fingiu Tu é igual Eu era o Messi de verdade Tu era Então esse é o Messi de verdade Ah, então desculpa aí, Messi Então a gente pode falar, né, Mavis? Quanto você é incrível Você é um dos melhores jogadores Dá um autógrafo aí pra nós Dá um autógrafo aí pra nós Pega aí um autógrafo Dá um autógrafo aí pra nós Pega aí, ó Pega aí, ó Não, isso foi só Isso foi só um fingimento Isso foi só uma coisa que aconteceu pra gente fingir, rapaz Eu vou ter que fazer isso aqui, Messi Eu vou ter que filmar a sua agressividade Eu vou ter que filmar a tua agressividade Eu vou ter que fazer isso aqui Eu não vou processar você Eu vou processar você pra filmar Ó, aqui, ó Eu tô filmando a tua agressividade Não tem precisão Agora que voltou Ó, eu tô só vivo aqui, pessoal O Messi está agressivo Sabia Eu sabia que eu estava sentindo alguma coisa O Messi, ele fingiu o seu falecimento Ele é igual o Michael Jackson E é isso Eu vou denunciar vocês O que você estava fazendo Eu vou denunciar vocês Pra que você me matasse Sendo que eu não morri É, aceita Ah É esse que é o complicado Porque você Não é nós que fizemos a maldade com você Você que nos enganou É isso Não foi, Mavis? É Foi verdade Agora, como é que você se sente Você não se sente Com o coração pesado Ruim, não De ter nos enganado Já que nós somos seus fãs Eu tô pescando Ah, olha Enquanto a gente tá aqui Falando bem dele, pessoal Ele tá pescando Ó, eu tô com a taça da copa Só tenho uma coisa pra te falar Mas mostra aí a tua taça aí Pro pessoal aqui Que tá nos vendo Olha que taça incrível, galera Vai ser a foto Essa taça deveria ser do empapê Também acho É o que? Ai, ai Tome, tome Não, não, não É mentira, mentira Foi mérito Foi mérito seu Foi mérito E o que O que você fez? O que que você fez Nesses quase seis meses Que você ficou aqui no Yacht Do Neymar Eu tava conversando Com o Neymar Hum, então o Neymar Tá aqui também, galera A verdade é que não seria Uma vida ruim Não ficar aqui no Yacht Do Neymar, né, Mavis? Olha aí, ó Top, top, top Top Inscreve no canal Pra ficar de boa E legal Inscreve no canal Pra ficar Deixa o like Na verdade Deixa o like Não faz Hoje também A minha vizinha ficou chateada Ela te mandou pro saco Porque tu mentiu Que tu não era o Messi Deixa o que é um negócio Não acredito Que tu vai Deixa o nome do Alessandro Não acredito Quero o Empapê Não queremos o Empapê Não queremos o Empapê Queremos o Messi Ai Ai, matamos o Empapê Matamos O Empapê Foi pro saco, galera Gosto de ajudar Eu não gosto do Empapê Eu vou ajudar A minha vizinha A mandar ele pro saco Pega aí Pera aí Pera aí Pera aí Cadê Vou passar com Vou passar com Vou passar com coisa Por cima dele Aqui, ó Meu Deus, gente Ele tá ficando bem medo, gente Pega Eita Ah Isso Então receba Receba Eita Eita Empapê Eu tenho só uma coisa Pra te dizer Empapê O Neymar É melhor que você Até o Até o Paquetá É melhor que você Empapê Eu falo um negócio Na verdade Eu sou o Neymar Ah, não acredito Neymar, me dá um autógrafo Me dá um autógrafo Neymar Me dá Me dá um autógrafo Eu quero um autógrafo Eu sou o Neymar Menino Ney Menino Ney Eu peguei um O machado da minha vizinha Eu sou o Neymar Cadê o Neymar O Neymar vai trazer O Neymar vai trazer O Neymar vai trazer pra gente A Copa do Mundo Pra nós O Neymar é uma máquina Eu sou o Neymar Eu sou o Neymar Que Neymar Neymar Gente, na verdade Eu sou o Neymar Tem um déficit de atenção Muito grande Só pode Porque ele é o Neymar É o Messi É o Messi É o Neymar É o Pelé Não, eu falo o negócio Ah, empurguei Eu sou o Cristiano Ronaldo Ah, agora sim O CR7 Sério que eu tenho o CR7? Posso pedir um autógrafo seu? Não Ah Não dá Pega ele, Mavis Pega ele, Mavis O façante O façante Você não é o CR7 Porque o CR7 Não tem Copa do Mundo E você tem uma taça Da Copa do Mundo Nas costas Entendeu? Entendeu? Ah, de um empapê, galera Pode um empapê Com o corpo do CR7 É o empapê do futuro Vai Pessoal, voltamos Voltamos aqui Voltamos, voltamos Agora eu vou dar aqui Uma comida pro empapê Pega empapê Pega aí Dega Come essa comida aí Come ela aí E vamos finalizar o vídeo Galera Vai no banheiro Vai no banheiro É, papê Essa comida tá envenenada Desculpa Mas Eu fui pro saco Eu vou falar um negócio Eu vou falar um negócio A gente tem que morrer Tchum balão Tchum balão Tchum balão Tchum balão Inscreve no canal Pra ficar de boa E legal Deixa o like Inscreve no canal Deixa o like Compartilha o nosso vídeo Deixa o like Só Então esse foi o super vídeo No próximo futuro vídeo A gente vai trazer de volta O empapê Que Vamos dar o O soro Da cura dele Que é um veneno Que é muito potente Até o próximo vídeo Tchau Tchau Respeita o papai e a mamãe Que o criador abençoe a todos vocês Até o próximo vídeo Tchau